Oi, o miscelânea já está no ar! Você deve conhecer alguém que tem alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose. E já deve ter se perguntado por que estamos desenvolvendo cada vez mais alergias ou ainda como podemos nos tornar alérgicos a um alimento que consumimos sem problema no passado. Bom, no programa de hoje vamos esclarecer essas e outras questões sobre alergias alimentares. Fique com a gente que o miscelânea está só começando! Intolerância e alergia alimentar nunca foram tão faladas como nos últimos anos. Esse é um indicativo importante de que devemos buscar informações sobre o assunto e jamais julgar uma pessoa que se declare intolerante à lactose. E nós recebemos aqui hoje a nutricionista Camila Cury e também a médica especialista em alergia e imunologia Thalita Leme. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação de vocês aqui. Sejam bem-vindas, professora, doutora. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, acredito que há dúvida de muita gente de casa, de muitas pessoas. O que está acontecendo? Por que tanto se fala de alergia e intolerância à lactose? Na verdade, aumentou o número de diagnósticos. Não é que tenha aumentado o número de pacientes, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem esses exames para diferenciar o que é alergia, o que é intolerância. E as pessoas estão mais bem informadas sobre o assunto e buscam justamente isso, tentar identificar. Será que esse sintoma que eu tenho é uma alergia, é uma intolerância? E também tem várias hipóteses, teorias, falando que hoje em dia a gente tem um estímulo menor imunológico, digamos assim, que a gente vive num ambiente mais limpo, mais asséptico, digamos assim. O aumento do número de partos cesáreos, por exemplo, você faz com que você diminua o estímulo imunológico da criança e isso pode vir a aumentar o risco de alergia. Então, aproveitando aí que você falou, qual que é a diferença da intolerância e da alergia? O que confunde muito é que os sintomas são parecidos, né? Dependendo, a pessoa pode ter uma alergia com manifestação gastrointestinal, né? E é justamente essa a manifestação da intolerância. O foco principal é o leite e os derivados. Então, acaba confundindo um pouco o que é uma doença da outra. Legal. A gente tem aqui alguns mitos e verdades sobre tanto a alergia ao leite e a intolerância à lactose. A gente vai colocar na tela agora a primeira. Quem é intolerante à lactose costuma apresentar sintomas como vermelhidão na pele, ulcerações e até mesmo crises de asma e choques anafiláticos. É mito? É mito. São sintomas da alergia à proteína do leite e vaca, que também pode causar tanto a parte dermatológica, né? Lesões cutâneas, tudo, como a parte respiratória, que são chiados. Pode causar até reações mais graves, como choque anafilático. Certo. Legal. Temos mais uma aqui. A intolerância à lactose tem cura ou tratamento paliativo? Mito ou verdade? Verdade, mas eu não diria cura, né? Você tem como tratar e o paciente fica bem. Então, um paciente com intolerância à lactose, ou ele vai diminuir o consumo dos produtos que contenham a lactose, né? Isso a gente já tem muito no mercado disponível hoje em dia. Ou então ele vai fazer uso da enzima, por ele ter uma deficiência da enzima ou uma menor atividade da enzima, que é a lactase. Ele pode fazer uso dessa enzima como um comprimido ou numa forma de sachê, que é um pó, que você pode misturar no alimento e que ele vai poder consumir as coisas de uma forma normal. Então, essas são as formas de tratamento que você mencionou. Tem que acrescentar mais alguma, doutora? Não, na verdade, a restrição da dieta, através dos alimentos sem lactose, ou então usar. Quando ele resolve comer um alimentozinho que tem lactose... Então, a gente pode dizer assim, que não é um bicho de sete cabeças. Não. A intolerância à lactose, a gente costuma brincar, que é muito, muito mais simples do que a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que aí tem que ter a restrição mesmo da dieta. Porque a intolerância, você tem graus de intolerância, né? Então, pode ser que eu não tolere o leite, que tem uma maior quantidade de lactose, mas, de repente, um iogurte, que tem uma quantidade um pouco menor, eu consigo comer. Então, preparações que contenham leite, consigo. Já na alergia, não. O fato de ter presente a proteína do leite já desencadeia toda a reação no paciente. Na alergia, é complicado também, porque tem que separar até os utensílios domésticos daquela pessoa, por exemplo. Tem que separar a tábua de carne, a colher, o prato. Então, tudo tem que ser separadinho para aquele indivíduo. Qualquer contaminação é complicada. Então, a PLV é bem mais difícil de lidar no dia a dia. É, com bastante informação, né? Dá para ir levando da melhor maneira possível. Vamos mais um. Alimentos com baixo teor de lactose ou sem lactose podem ser consumidos por quem tem APVL. Só se você sabe o que é APVL. APLV. APLV, desculpa. APLV, o que é mesmo, doutora? Alergia à proteína do leite de vaca. Ok. Que não tem nada a ver com a lactose, na verdade. Então, é mito. É mito. Tem muita mãe que chega no consultório e fala assim, mas doutora, eu dei o leite sem lactose, meu filho passou mal do mesmo jeito. Não tem nada a ver, porque a lactose é o açúcar do leite, enquanto a alergia da criança é a proteína. Então, não adianta. Você vai dar o leite sem o açúcar e a criança tem alergia à proteína. Então, não tem correlação. Nossa. Bom, temos mais uma aqui. Todo queijo contém lactose. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito. Porque você tem, dependendo do tipo de processamento desse queijo, ele pode ter uma quantidade variável. E hoje em dia, como eu comentei, a gente já tem na indústria queijos derivados do leite, iogurte, queijo cottage, por exemplo, já sem, isento de lactose. Na verdade, ele não é isento. Ele contém a lactose, mas ele tem junto a enzima para já fazer essa quebra, já fazer essa pré-digestão antes da pessoa ingerir. Então, o mercado também, hoje, também já está mais a favor de quem tem esses problemas. É possível você encontrar linhas aí complexas de produtos, né? Tem mercados que tem até gôndolas específicas para quem tem alergia. E hoje, já faz dois anos que todos os rótulos já vêm especificados não contém glúten, não contém lactose, não contém derivados do leite. Eles já vêm bem direcionados para quem tem alergia ou intolerância alimentar. Bom, a gente vai dar uma pausa para a nossa conversa aqui. Só que agora vamos para o quadro Dicas de Moda com a nossa aluna Rebeca Chaves e logo em seguida vamos para o intervalo. Até mais! Olá! Você já parou para pensar quem fez as roupas que você veste? Ou então, se tudo que você tem no armário realmente atende às suas necessidades e tem a ver com o seu estilo? No programa de hoje, eu vou te contar cinco pensamentos que você pode ter antes de comprar uma peça de roupa para assim alcançar um consumo mais consciente. A primeira pergunta que você deve se fazer é Será que eu não tenho uma peça muito igual ou parecida com essa que vou comprar? Esse erro é muito comum. Muitas vezes nos identificamos tanto com um tipo de roupa, uma cor ou estampa que acabamos comprando peças muito iguais ou parecidas. E gastando dinheiro em uma peça que será desperdiçada. A segunda pergunta que você deve se fazer é Eu realmente preciso disso? Com tantas tendências surgindo a cada momento, muitas vezes compramos por impulso coisas que não precisamos e que não tem a ver com o nosso estilo. Ou seja, mais uma vez o dinheiro será gasto em uma peça que não será aproveitada. A terceira pergunta que você deve se fazer é Eu consigo montar três looks usando essa peça? Se você conseguir mentalmente pensar em três looks combinando essa peça com outras que você já tem, então vale a pena comprar. Se não conseguir, o ideal é deixá-la na loja. A quarta pergunta que você deve se fazer é Essa peça diz quem eu sou? Pode parecer uma pergunta abstrata demais, mas um guarda-roupa consciente tem somente peças que diz quem você é, sobre o seu estilo de vida, sua personalidade e que te façam sentir bem. Se ela não atende a esses requisitos, então é melhor não comprar. O quinto e último questionamento que você deve se fazer é O que eu sei sobre essa peça? Se você souber responder do que ela foi feita e onde foi feita, saberá se vale a pena comprar. Respondendo a essas cinco perguntas, fica fácil saber se está comprando de uma forma saudável e consciente. Eu sou Rebeca Chaves e esse foi o Dicas de Moda. Um beijo e até a próxima! Estamos de volta com o Miscelânea, hoje esclarecendo todas as dúvidas sobre alergia a leite e também intolerância à lactose. E nós recebemos aqui a nutricionista Camila Cury e a médica especialista em alergia e imunologia Thalita Leite. Bom, nós vamos exibir agora um vídeo com o depoimento de uma mãe que nós recebemos aqui. Então é o vídeo da Fabiana, que é a mãe da Nina. Hoje, felizmente, a Nina está em dieta restrita somente de leite de vaca e de soja, mas até a gente chegar aqui foi um árduo caminho. Primeiro, para a gente chegar num diagnóstico, porque a Nina tem um tipo de alergia que a gente chama de alergia não mediada. Então, ela crescia, ela ganhava peso, ela não tinha urticária na pele, mas ela tinha como sintoma vários intercorrências gastrointestinais. Então, assim, eu ouvi muito dos pediatras que estava tudo normal, que estava tudo normal, que estava tudo normal, sendo que porque ela estava com a pele boa, ela estava ganhando peso, ela estava crescendo. Então, para a gente chegar a um diagnóstico da alergia dela, foi todo um caminho que durou. Ela já tinha os sintomas desde quando ela nasceu. Com 72 dias de vida, ela já estava no ápice dos sintomas delas, que eram os sintomas gastrointestinais, mas a gente só conseguiu fechar o diagnóstico com uma gastropediatra quando ela tinha um ano e dois meses. Porque com um ano, ela teve contato com a proteína do leite da vaca na forma de manteiga, de iogurte, que com um ano eu já comecei a apresentar para ela. E foi daí que ficou insustentável a situação dela. E aí que a gente conseguiu fechar o diagnóstico de alergia e entrar com todo o tratamento, que foi a restrição do leite, da soja. E aí, como ela já estava muito sensibilizada por ter ficado muito tempo consumindo a proteína do leite da vaca, ela ainda teve que fazer a restrição de alguns alimentos, que ela apresentou uma certa, digamos, intolerância, se assim eu posso dizer, a outros alimentos também. Fabiana, muito obrigada pelo seu depoimento. Que sua filha, Nina, tenha muita saúde e anos de vida aí. Professora Camila, você é sua paciente, né? Queria que você comentasse mais sobre esse caso. E, pelo visto, existem muitos tipos de alergias, né? Relacionados ao leite. Na verdade, o caso dela demorou bastante tempo pra ser diagnosticado, né? Porque justamente por ser sintoma gastrointestinal, muitas vezes ficam procurando diversas outras causas, né? Mas acho que existe uma sequência, assim, de acontecimentos com a criança que você já consegue ir tendo ideia do que que tá causando, né? Então, muitas vezes a criança tá sendo só amamentada e já começa a apresentar sintoma. Muito provavelmente é o que a mãe tá consumindo, né? Ou não, realmente a criança parou de ser amamentada, começa a receber a fórmula, não tinha nenhum sintoma e a partir desse momento a alergia aparece. Então, são caminhos, assim, que dá pra gente ir ficando de olho e ficando atento pra pensar na hipótese de alergia. Como você falou, existem vários tipos de alergia. A alergia da criança, geralmente, é alergia ao leite de vaca, à soja, a amendoim, esses costumam ser os mais comuns e já pro adulto, não. Você quase não vê adulto com alergia ao leite. Você vê adulto com alergia a camarão, frutos do mar, um pouco de amendoim também, né? E daí já no adulto é essa a diferença. Se ele tiver alguma manifestação em relação ao leite, provavelmente não é alergia. A gente tá falando da intolerância lactosa. Nossa. A doutora Thalita, ela relata ali, né, por um ano e dois meses aí, nessa luta pra fechar o diagnóstico. E a gente vê que isso é bem comum, até como a Camila acabou de mencionar. Por que é tão difícil fechar esse diagnóstico, identificar alergia, o tipo de alergia? Como que costuma ser essa conduta no consultório? No caso dela, é mais difícil porque era uma alergia não-HGE mediada. Como efeito diagnóstico? A gente primeiro vai procurar as alergias HGEs mediadas, fazendo isso no ano de sangue. E depois a gente faz o teste de provocação oral. Como é que é isso? A gente tira o leite e os derivados da criança, deixa a criança por um período sem o contato com o leite e derivados, e depois vai fazer essa provocação oral. Vai apresentar o leite pra criança, fazer essa provocação, e vai observar se houveram sintomas cutâneos, respiratórios, algum sintoma de anaflaxia ou algum urticário. Qualquer um desses sintomas, ou gastos intestinais, já contam pra gente como alguma prova de alergia. Sendo assim, a gente troca o leite da criança pra alguma fórmula, ou volta ela pra leitamento materno com dieta da mãe. E quais são os primeiros passos? Qual o primeiro passo que a gente deve fazer? Quem procurar? Porque às vezes a gente vai procurar um gastro, procura uma nutricionista, procura um alergista. O ideal é procurar primeiro o alergista, que vai caminhar juntinho com o nutricionista pra fazer toda essa dieta pra criança e poder gerar... Acaba sendo um trabalho multidisciplinar, né? Isso, é sempre um trabalho multidisciplinar pra que a criança tenha um crescimento poderestatural correto, né? É sempre o médico e o nutricionista ou tem outros profissionais também que se envolvem nesse caso? Pediatra, sempre fazendo parte. Depois acaba entrando um psicólogo, porque a mãe acaba precisando de um apoio, porque ela vai numa festinha, ela não vai poder comer as coisas que as outras crianças vão comer e a mãe sempre precisa de um apoio nisso, a família precisa de um apoio, porque às vezes ela vai ter que ter em casa todo o talher separado, tudo separadinho e a mãe precisa de um apoio, precisa de uma estrutura familiar pra isso. É, falando até sobre isso, né, Fabi? Como a gente pode fazer com que essa família ela entenda, né? Que ela tem que começar a ter essa divisão, né? Ou o outro grupo familiar mesmo, eles inserirem essas pessoas na festinha, fazer algum doce alternativo, né? Fazer alguma coisa alternativa pra que inclua eles, né? Alimentação inclusiva. Até a Fabiana comenta no vídeo que a gente não conseguiu colocar tudo, mas ter isso, né? Como a sociedade pode se preocupar em relação a isso? Eu acho que o primeiro passo é o conhecimento sobre a doença, né? Que não é uma frescura da mãe, não é um mimo em relação à criança, não é um cuidado excessivo, que às vezes pode parecer dessa forma. Sim, é verdade. Por isso que a gente gosta de trazer esses assuntos aqui, né? Isso acontece muito. Sim. É uma frescura. A gente, inclusive, está na semana da concentração da alergia alimentar. Ah, legal. Então, acho que o primeiro passo é isso. E o segundo, né? A família entender que pra ela pode ser um sacrifício naquele momento específico, de repente ter que mudar a receita, trocar o ingrediente, se privar de alguma coisa, mas pra essas pessoas está sendo naquele momento, né? Pra aquela criança, pode ser que ela fique até os 2, 3 anos, às vezes até os 5 anos de idade, sem poder entrar em contato com o leite, com alimentos que a gente está tão acostumado a consumir, né? Então pensar que pra essa criança é muito mais difícil. E também nas escolas, né? Hoje em dia, acho que um suporte que as mães precisam ter bem grande também é em relação às escolas, né? Porque é um momento que as crianças estão lá, sem a supervisão das mães, e que elas precisam ter a garantia de que os filhos dela não... que ele não vai ter contato com a proteína, que ele não vai voltar a apresentar alergia, que ele está sendo tratado e está sendo cuidado. Eu acho importante também orientar as avós, que eu acho mais difícil no consultório orientar as avós, porque as avós acham que só um pouquinho não vai fazer mal. Aí ela dá para o outro neto, ela vai lá e só um pouquinho não vai fazer mal. Ela estraga a nossa dieta que a gente fez por um mês, dois meses, três meses, e ela vai lá e acaba com a dieta do ATLV. Poxa, a vida fica bem complicada. Bom, hoje tem uma lei, né, que indica que as empresas devem colocar no rótulo até a gente... Sete alergênicos nos rótulos. Pode dizer que foi um avanço importante? Foi um avanço muito grande, foi uma conquista própria das mães. As mães que foram atrás, uma honra específica, foi no rótulo, elas que foram atrás da busca por esse direito, né, que na verdade isso teria que estar... Teria que partir naturalmente. Naturalmente, né, da indústria, mas se não é dessa forma, então vamos tentar de outra. Porque a gente já tem o conhecimento, a gente já observa os produtos que a parte contém glúten e não contém glúten. Que são específicos para quem tem doença estelíaca. E precisava ter essa mesma orientação para os alérgicos, né. Então vem agora escrito alérgicos contra o leite, contra os derivados, contra os traços de leite, porque a vida da mãe antes era ficar lendo o rótulo. Ou ligar para o saque. Ficar ligando para o saque, né. E ela tinha que adivinhar que se estava escrito sabor, creme, bavária, isso significava que continha leite. Sabor queijo é leite. Caseína, caseinato. Então ela tinha que se tornar uma pessoa especialista em todos os termos. Uma lista gigante. Uma lista gigante, né, para ir no supermercado. E mesmo assim, você não tinha a garantia de que aquele produto realmente era isento da proteína. Bom, que a gente siga assim, né. Avançando nesses aspectos, avançando também na questão da informação. Acho que isso aí torna a vida de todos mais tranquila, né. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. E Camila, a Univap oferece um atendimento nutricional. Sim, nós temos um ambulatório aqui na universidade, né, por conta do curso de nutrição. E esse ambulatório, ele ocorre de terça a terça-feira. A gente faz atendimento na parte da manhã. E é só agendar, né. A gente atende crianças, adultos, idosos. E o telefone é 3947-1086. Então, a doutora Thalita também trabalha nesse segmento, né, César? Isso. Meu contato, eu passei para o pessoal para eles colocarem. E meu Face, doutora Thalita Leme. Para vocês entrarem lá, curtirem. Vai ter o vídeo, tem outros vídeos também. Espero que você está. legal. Legal, obrigada. Obrigada, hein? Muito obrigada pela presença de vocês pela disponibilidade. Bom, a Bicelana vai ficando por aqui. Continue seguindo a gente nas redes sociais, né, Fabi? Instagram. Isso mesmo. Arroba TV Univap e Facebook TV Univap. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.